Música Tem um ano de pensão aqui e você fica aí Mentira, como é que é? Criatura em grande amor Tem que crer para o espírito levitar Que levitamos não, é que se virou lidar Mas nem é que se mandar A mulher vai acabar com nós Ela quer botar a gente na frente dessa pensão Ô irmão, creia mais, irmão Seu espírito flutua, flutua E a boa, a boa Para o Éder Dizem, pelo amor de Deus Deixa essa frescura cearense de lado E vamos botar dois berré no pai da rei E vamos se mandar, Caciu Vamos meditar, irmão É muito melhor A levitação flui o teu espírito para a rima Meu filho, meditação não paga pensão Apesa força, aca Ou o dinheiro da pensão Ou o ar Quem está aí, são os anjos Já viu o anjo Batei em força de pensão Tá sobrou alguma coisa, caçamba Vem na boca do céu que você é foda Eu não tô vendo Perdão, eu sou o dinheiro da raiva E o zafá vai acabar com a gente Essa jararaca sanguinorente Como é que é, hein? É o dinheiro da pensão, gente? Ô, cadeia Eita, aí é São Pedro A meditação flutuou nosso espírito Mas é muita cara de pau, hein? Eu vou chamar a polícia 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 A polícia Vai ficar ruim o negócio, rapaz Eu venho usando O sangue E o sangue o quê? Já viu hoje o bicho de boi nas ondas Vou correndo na cintura, rapaz Vou pontuar Eu vou voar O quê? Vamos embora, rapaz Isso ficar aqui Nós não vamos pagar dinheiro Com o negócio de meditação, rapaz Vambora Eu não sou de avó, rapaz A avó é tua avó Eu não Ele é bom Para ela, dá para os dois Vamos meditar Esses dois aqui Esses dois caras Não, já vai ter Gana Eu vou aflutuar, irmão Eu faço aflutuar Eu vou aflutuar Tô aflutando Tô aflutuando Tô aflutuando Tô aflutuando Tô aflutuando Tô aflutuando Mas é você Que o didi Tadeu Grande didi O sangue te atrapahar Oh, graças eu Meu Deus, meu Deus, milagre, milagre, não tem um santo da minha pensão, milagre. Se descerá que não foi em vão, eu vou fazer uma meditação. Medita em mão, o espírito vai avoar, eu falei que o espírito voava. É um campeão, não pensava, medita que você vai avoar escrutuais. Como é que tá o pire aí? A menina, tá cheio, tá cheio. Coitadinho do Titi, ele deve estar com muito frio. Não, não vai me sair. Não vai me carista.